Em 6 de maio, eu encontro uma garota vestida de coelhinha Ela é Sakura Gima, mas não entendia porque só eu ri e ninguém via A síndrome da adolescência, um trauma que traz consigo consequências Cansada da fama, essa crise fez com que o mundo apagasse a sua existência O que me fez te ajudar, é porque da minha irmã ninguém acreditava O bullying virtual, cotizei seu corpo, essa crise só traumatizava Farei de tudo pra ter a chance de ficar perto de você até o fim Quero ser o alguém pra você, como essa pessoa sempre foi pra mim E se eu caísse no sono, novamente nunca mais haveria A sua despedida, mas por que ainda não fiz tudo que eu podia Mas relembro de todos os momentos em que só nós dois juntos passamos Meu amor supera a ignorância do mundo, mas saiba que eu te amo A minha irmã traumatizada, a minha mãe hospitalizada Adoecendo mentalmente por não conseguir aceitar Meu pai nos deixou de lado, pra ficar ao lado dela Viva eu tô por ela, juntos vamos nos recuperar Encontro o meu pai, nossa mãe melhor estar Vai a caer de finalmente para a escola Sem medo é hora de iniciar a nova história Mostra o dia sem quente, ela perde suas memórias No passado e vejo o amor do futuro retornar Roto é um acidente, se ela pode se salvar O coração transplantado pra ela continuar Meu peito sangra, mas meu coração está a mais de um lugar Por ela esse acidente vir a acontecer Segundo o que eu faço, eu não quero morrer Moro meu destino sai, mas eu aceitei Eu jamais iria te odiar, pois eu sempre te amei Mas já era tarde demais, não cheguei a tempo Com sua batida, vejo ela cair da alma e está fora Sem como isso não pode acontecer comigo agora Eu imploro por favor, alguém me traz ela de volta Acho que surge pra voltar, no passado ela me convida Pois esse é o meu dever, salvar o amor da minha vida Uma metade no passado e outra no futuro então Consigo mudar o destino da situação Mãe é bom te ver de novo Mas não vou deixar que saia daqui Eu prometo seremos felizes Lembra foi isso que eu te prometi Se morresse pela minha felicidade Eu me sentiria culpado Jamais jogaria fora o meu primeiro amor Choco, muito obrigado Suf de novo Suf de novo Suf de novo